Oiê, tudo bem com vocês? Vamos fazer um patê de cebola. Teve gente aqui que ficou chorando picando cebola, né amor? Então a gente vai fazer um patêzinho de cebola super saboroso e aí a gente vai usar alguns ingredientes, mas antes disso eu gostaria que vocês curtissem o canal, se inscrevessem e deixem seu gostei lá, comente e compartilhe com outros para que o meu canal possa crescer. Vem comigo! Então vamos usar um creme de cebola de 58 gramas, a gente acha no supermercado, da sua marca, da sua preferência, salsinha a gosto, maionese de 200 gramas e uma caixinha de creme de leite. Aí eu piquei meia cebola, o Ângelo picou, ficou chorando, meia cebola e aí eu coloquei para fritar já com azeite. Então já está aqui os ingredientes, aí eu vou bater alguns ingredientes no liquidificador. Então vamos colocar o creme de leite, a maionese e vamos colocar o creme de cebola. Olha, esse daqui não precisou picotar. Ainda bem, né? Então vamos colocar no liquidificador, aí eu vou bater e já vou mostrar para vocês como que fica. Gente, eu deixei batendo lá por uns dois minutinhos, tá? Olha como que fica a consistência. Aí eu vou colocar tudo aqui. Aí eu vou colocar a cebola frita. Aí eu vou colocar também o cheiro verde. Pode ser a gosto, tá? Aí eu vou misturar tudo. Gente, não precisa pôr sal, porque o creme de cebola, ele já tem sal e a maionese também. Olha como que fica. Já dá vontade de comer, né, Ângelo? Já, não está pronto ainda. Está quase pronto. Gente, já está pronto o nosso patêzinho. Conserve ele na geladeira. E sirva gelado que é mais gostoso. E deixa eu entregar para o Ângelo, porque ele já estava perguntando se está pronto. Ele os fomeados estão querendo comer. Lógico. E aí, ficou bom? Hum, muito saboroso. Então essa é a dica para vocês dessa semana. É o patêzinho de cebola. E uma ótima semana para vocês. E aí, vamos lá.